Carinha de pelada com os amigos no seu bairro, você dança sem olhar pra mim Eu te odeio, você me odeia, e aqui todo mundo sabe, você nem me vê é fantasia Eu já tive muito medo de te encontrar no baile e esquecer porque é que teve si E se me vê vira de postas, vai até no chão e chora, mas levanta sorrindo pra mim Não sabe o que vai viver quando eu chegar ali Tão melhor do que você deixou pra mim aqui Lá senta em mim, tenta em mim, finge que você tava loucamente pra mim Fode de mim, a gente jura que não pode esse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar com a boca, né? Vai, senta em mim, tenta em mim, finge que você tava loucamente pra mim Fode de mim, a gente jura que não pode esse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar com a boca Fuiar, a gente fica, se ficar a gente briga, não me chama de lar e se eu vou te dominar Em voltar do teu posto, se eu mantém o nosso jogo, decidindo se eu te beijo, se eu vou te apartar Não sabe o que vai viver quando eu chegar ali Tão melhor do que você deixou Mas senta em mim, tenta em mim, finge que você tava louco Finge pra mim, fode de mim, a gente jura que não pode esse nosso jeito Mas já é porque eu te odeio, que eu não posso mais beijar com a boca Amor, eu não quero te dizer que nada vale mais do que a minha sentada Eu tô dizendo na tua cara Amor, eu sempre fui dar sem jeito Mas deixa de ser assim Eu tô dizendo na tua cara Bota pra mim Ai, chame, pode me, tem jeito que você toma Vai, volta Esse nosso jeito não é porque eu te odeio, que eu não posso mais beijar com a boca Senta em mim, tenta em mim, finge que você tava louca Vinte pra mim, fode de mim, a gente jura que não pode esse nosso jeito Mas já é porque eu te odeio, que eu não posso mais beijar com a boca Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau O que é isso?